O que é biometria? Então vamos lá, biometria, o termo em si quer dizer metria da vida, Gustavo, metria da vida, é basicamente a tecnologia que extrai as informações, as características biológicas ali do seu dedo, então a impressão digital ela tem características únicas, apesar que nesse momento a gente está usando tanto álcool que eu fico até com medo de perder a minha característica aqui da biometria, mas enfim, ela guarda as características, tanto é que quando se vai fazer uma investigação de um crime, vai ver que a pessoa tocou ali, aí vai pegar a impressão digital da pessoa, veja que massa, a impressão digital pode ficar em qualquer lugar, então é amplamente utilizado no controle de acesso e quando se quer garantir que a identificação de uma determinada pessoa para uma determinada aplicação. Então cuidado onde você coloca o seu dedo, porque o seu dedo tem uma impressão digital. Então a biometria basicamente é a tecnologia que lê as características específicas do seu dedo, as características biológicas do indivíduo, beleza?